E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e você está assistindo o canal 3DOS. No vídeo de hoje a gente vai fazer um breve review com as regras rápidas desse jogo que é ainda mais rápido. Village Green é um card game trazido pela Meeple BR, onde a gente recebeu aqui numa caixa de presente dos parceiros deste ano da Meeple. É um jogo pequeno, rápido, onde cada jogador vai ser um paisagista tentando montar o mais belo jardim e otimizando os seus pontos conforme as regras solicitadas ali nas suas linhas e colunas. É um jogo somente de cartas, a gente vai alocando nossas cartas ali na nossa matriz, que é linhas e colunas. Enfim, um jogo para 1 a 5 jogadores e como ele vai ter modo solo também e é rapidinho, a gente vai mostrar também o modo solo logo depois das regras. Tá bem? Então, fica ligado nesse vídeo aí que a gente vai ver agora como é que se joga Village Green. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma carta de vilarejo, que são esses 5 aqui, na frente de cada jogador. Ou seja, cada jogador vai ter a sua cartinha de vilarejo, que ele deve colocar na sua frente virado para cima. Esse lado aqui, meio sépia, meio cinzento, é o lado de trás. Embaralhe também as suas cartas de jardim, essas com fundo verde, e as cartas de prêmio, essas com fundo roxinho. E você vai fazer uma pilha com cada uma delas. Baseado no seu número de jogadores, você vai remover algumas cartas. Se você estiver jogando entre 5 pessoas, nenhuma carta é removida. Mas, se você estiver jogando entre 4, remova 5 cartas de jardim. Entre 3 pessoas, remova 10 de jardim e 5 de prêmios. Entre 2 pessoas, remova 15 de jardim e 10 de prêmios. Jogando solo, você não precisa remover nada. Distribua 3 cartas de jardim para cada jogador. Ele vai manter essas cartas na sua mão e não deve mostrar aos outros jogadores. Abra então 3 cartas de cada baralho. As cartas de jardim. E 3 cartas de prêmio. Cada jogador também recebe 3 cartas de prêmio e deve colocá-las na primeira linha do seu jardim. O seu jardim vai consistir de 4 linhas e 4 colunas. Ou seja, vai ser uma matriz de 4 por 4. Sendo que esta primeira coluna será só de prêmios, assim como essa primeira linha. E as suas cartas de jardim formarão aqui uma matriz de 3 por 3, totalizando 9 cartas. E então, você vai dar a carta de primeiro jogador para o jogador que regou uma planta mais recentemente. Esse será o primeiro jogador na primeira rodada. Na sua vez, cada jogador tem duas ações possíveis. A primeira delas é a mais simples. Você vai simplesmente escolher uma dessas cartas de jardim, comprá-la. Ao momento que você compra, você deve já repor uma nova carta. Então, essa carta vai para a sua mão. E aí, a partir das cartas que você tem na mão, você deve colocar uma carta de jardim no seu jardim. E como que funciona a colocação de cartas no jardim? Neste exemplo aqui, eu já tenho algumas cartas no meu jardim, certo? Para eu colocar essa carta aqui, por exemplo, ela deve combinar a cor da flor, no caso azul, ou o tipo da flor, com cada carta que esteja ligada numa lateral dessa carta. Em cima, embaixo, do lado, do outro. Ou seja, eu não poderia colocar ela aqui, porque mesmo ela combinando com essa carta azul, ela não combina com essa rosa vermelha, nem por tipo e nem por cor. Eu poderia, por exemplo, colocar essa carta aqui, ou mesmo sem casar com nenhuma das outras cartas já colocadas. Porém, quanto mais cartas eu tiver na volta, mais difícil vai ser de preencher aquele lugar ali, talvez até sendo impossível em algum momento. Existem também algumas cartas de gramado, que elas não têm nenhuma flor. Essas cartas são como coringas, elas podem ser colocadas em qualquer lugar, independente se elas casam ou não, afinal, elas não têm flores, né? Eu futuramente poderia colocar uma carta qualquer em cima de uma carta de gramado, mas essa carta teria de combinar com todas as cartas na volta da posição dela. Ou seja, ainda assim seria uma tarefa difícil. Então, as cartas de gramado me ajudam a não ter espaços vazios no meu jardim. Algumas cartas de jardim possuem esse ícone aqui de estrutura. Sempre quando eu coloco essa carta, eu imediatamente devo colocar uma carta de prêmio. E é aí que a gente vai para a nossa segunda ação possível. Da mesma forma como as cartas de jardim, a gente pode fazer com a carta de prêmio. O problema é que a gente não tem cartas de prêmio na nossa mão. Então, a carta que a gente comprar, a gente vai ser obrigado a posicioná-la. A gente pode, inclusive, o mesmo vale para cartas de jardim, não querer comprar essas cartas aqui e comprar a carta do topo do baralho. Só que a gente vai ter que, às cegas, colocá-la já imediatamente no nosso jardim. Neste caso aqui, eu tenho toda essa coluna, esses três lugares para colocar cartas de prêmio. Como aqui essa carta vai me dar três pontos para cada flor desse tipo aqui azul, e eu já tenho uma dessas aqui, eu posso colocá-la aqui. Porém, o jogo também me dá uma outra abordagem, uma outra forma de colocar essas cartinhas. Eu posso colocá-la, inclusive, em cima de outra carta de prêmio. Só que a carta que estiver escondida, e isso serve para qualquer carta escondida, ela não vai valer para a pontuação final de jogo. Uma, e somente uma única vez no jogo, você vai poder virar a sua carta de vilarejo para fazer uma ação especial. E essa ação pode ser a seguinte. Antes de fazer a sua compra, você pode limpar uma das trilhas aqui dos baralhos. Todas essas cartas aqui, elas vão para o fundo do respectivo baralho. Então, você abre outras novas três cartas que estarão disponíveis para compra. Ainda assim, você pode comprar do topo da pilha. A mesma coisa você pode fazer para as cartas de prêmio. Ou para essa, ou para essa pilha. Tanto faz. Mas é uma das habilidades que você pode fazer virando a sua carta de vilarejo. Você também pode virar a sua carta de vilarejo para colocar uma carta de jardim em cima de outra que você já possui. O que geralmente você não poderia fazer. Lembrando que essa carta aqui, ela também tem que corresponder com todas as outras cartas adjacentes a ela. Seja por cor, ou seja pelo tipo de flor. O jogo pode terminar de três formas diferentes. Se qualquer um desses baralhos aqui acabar, então são duas formas de acabar o jogo. Ou se um jogador tiver todas as suas nove cartas de jardim visíveis, completando toda a sua região, todo o seu vilarejo. Perceba que não precisa ter todas as cartas de prêmio também. Tendo essas nove visíveis colocadas no seu jardim aqui, já acabou. Então, qualquer uma dessas condições que for acionada, termina-se a rodada até que o jogador que estiver à direita do primeiro jogador tenha feito o seu turno. Assim, todos vão ter a mesma quantidade de rodadas, a mesma quantidade de ações. E então, se contabilizam os pontos. Verifique se a sua carta de vilarejo está virada para cima ou para baixo. Se ela estiver virada para cima, você já vai marcar um ponto no final do jogo. Caso contrário, nada. Cada carta de lago que você tiver também vai te dar dois pontos no final do jogo. E por fim, você vai contabilizar a regra de cada prêmio para a sua linha ou cada prêmio para a sua coluna. Ou seja, cada prêmio pode usar apenas três cartas no máximo. O jogador que tiver mais pontos de vitória será o vencedor. Em caso de empate, aquele que tiver mais cartas de jardim visíveis será o vencedor. Se ainda assim manter empatado, ambos dividem a vitória. Muito bem, pessoas. Estou aqui com um setup para uma partida solo. Já comprei aqui as minhas cartinhas iniciais. Vocês podem ver aqui que eu tenho bastante árvores. Já tenho ali minhas cartas prêmio. O que elas vão me dar de pontuação aqui? Para cada três, cada trio de qualquer tipo de árvore ou cada trio de monumento, estrutura, nessa coluna aqui. Certo? Aqui para cada flor dessa aqui azulzinha, que eu não sei qual o nome dela, mas cada uma dessas aqui nessa coluna vai me dar três pontos. Pela minha mão aqui não está muito bom, mas tudo bem. E essa aqui, essa aqui já apareceu na partida que eu joguei agora há pouco, que eu joguei solo. Que é o seguinte, se eu nessa coluna tiver uma estrutura e nenhuma árvore, eu perco dois pontos. Se tiver uma estrutura e duas árvores, eu ganho quatro. Se tiver duas estruturas e duas árvores, eu ganho seis. Então essa aqui acho que é a mais dificilzinha, vai poder me dar até seis pontos. Tem outra questão aqui. Numa partida solo, ela só acaba quando eu não conseguir ou não quiser mais colocar cartas no meu vilarejo aqui. que está no meu jardim. Certo? E o seguinte, eu não posso colocar cartas premium em cima de outras cartas premium, a não ser quando eu coloco uma estrutura. Então eu vou ter que tentar utilizar essas estruturas aí da melhor forma possível. Vamos lá, então vamos começar. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, vou pegar esta, vou pegar essa vermelhinha, já que eu tenho bastante vermelho, eu gosto de combinar a cor. Já vou abrir aqui uma nova e agora eu tenho que colocar uma carta da minha mão lá no meu jardim. Eu vou começar colocando essa aqui que tem bastante árvores, árvores do mesmo tipo, aqui. Ou seja, já estou quase conseguindo completar ali, cada três, cinco pontos. Então vou tentar otimizar bastante isso aqui para conseguir bastante pontos. E aí já foi uma ação, bem rápido. Eu vou continuar colocando, porque aqui eu tenho bastante árvore ainda. Eu tenho essa aqui também que eu poderia colocar antes, bom, agora já era. Eu vou colocar essa aqui, então vou comprar uma. O que eu tenho, o que eu vou conseguir utilizar? Azulzinha, tem essa aqui. Eu acho que eu vou pegar esta. Eu vou pegar esta, porque daí ela vai me deixar substituir uma estrutura se eu precisar. E aí a gente já repõe aqui. Aqui, rosa vermelha com estrutura, esse aqui é legal. Eu vou colocar, então, aquela que tinha árvores, essa aqui vermelhinha, aqui. Então aqui eu já completei um trio dessa árvore aqui, que eu não lembro o nome, deve ser salgueiro, eu acho. Eu já tenho aqueles cinco pontos lá garantidos até o presente momento. Muito bem, eu tenho também esse prêmio aqui. Isso aqui pode ser interessante, porque eu já tenho uma cartinha dessas aqui nessa linha. Então vamos fazer essa ação aqui do prêmio. A gente repõe aqui. Bom, eu queria uma azulzinha daquele tipo lá, mas vai ser meio difícil. Eu vou fazer o seguinte. Não tem nenhum prêmio aqui de árvores, né? Pois é. Eu vou colocar... Vou pegar essa carta vermelha. Ok. E aí, eu vou colocar... Esta carta vermelha. Aqui. E como eu coloquei uma com estrutura, eu devo colocar aqui uma carta premium. Aqui com rosa amarela. Rosa amarela pode ser interessante. Pode ser interessante, porque eu tenho uma rosa amarela na mão. Mas também pode ser um tiro no escuro, né? Vou pegar essa aqui da rosa amarela e vou colocar lá embaixo. Aqui embaixo. Ok. Então vocês não estão vendo aí. Vamos baixar um pouquinho a câmera. Mas ali é a rosa amarela. Beleza. E a gente já repõe. Na verdade, eu devia ter reposto aqui antes. E aqui a gente repõe também. Ó, esse aqui é interessante para mim também. Eu quero estruturas nessa coluna aqui, mas eu também quero árvores. Então, eu vou tentar colocar estruturas aqui, né? E colocar essas três cartas aqui que me servem. Porque é rosa, rosa, rosa. Eu vou tentar chegar com a rosa amarela aqui. Então, a primeira que eu consigo colocar lá é vermelha. Azul não pode, né? Porque não é o mesmo tipo de flor. Então, vamos comprar aqui. Deixa eu ver. Ah, mas ele vai me quebrar aqui no meio. Então, já vou pegar isso aqui. Para eu não ficar com espaço vazio. Já repõe. Porque o jogo é bem rapidinho. Vamos colocar essa aqui. Coloquei uma estrutura. Eu sou obrigado a jogar uma carta premium. Eu vou comprar esta daqui. Tá? Que me dá três pontos para cada flor vermelha dessas aqui. Eu já tenho uma lá. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem colocar lá do lado. Vou colocar aqui, ó. Em cima dela. Porque quando eu coloco a estrutura, é o único momento que eu posso substituir uma carta premium. Tá? Então, fiz ali. Reponho aqui a carta premium. Aqui, ó. Essa aqui me dá três cores de flores. Ah, isso aqui é interessante. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu vou conseguir aqui, mas eu não quero substituir aquilo lá, não. Ok. Então, eu quero colocar essa rosa azul aqui no meio. Mas eu estou com certo receio de que eu não consiga colocar nenhum desses aqui. Tá. Então, eu vou colocar amarela. Então, o que eu vou comprar? Poxa vida. Eu preciso de árvores também. Essa rosa amarela seria interessante aqui, né? Só que eu não consigo colocar ela, porque ela não é nem rosa e nem amarela aquela ali. Bom, vamos seguindo o que a gente vai tentar fazer. Comprar fechado. O que veio? Olha, isso aqui me é interessante, hein? Eu acho que eu já vou colocar, inclusive, ela agora. Não. Ah, mas aí eu me ferro com a rosa azul. Poxa vida. Eu seria obrigado a ter uma rosa vermelha. É. Dificultou. Mas vamos lá, vamos lá. Me daria três, mas vai me tirar dois. Vamos colocar isso aqui. Tá. É. Que daí vai me dar três pontos aqui nessa aqui. Beleza. Eu vou pegar aqui fechado. E veio uma que não me ajuda de nada. Não tem nem esse tipo de flor e nem essa cor. Então, vamos jogar a rosa amarela aqui embaixo. De uma vez, porque ela vai me dar ponto aqui. E vai me dar aqui com a árvore. Tá. Aqui tem que ser vermelho por causa dessa aqui. E tem que ser uma rosa. Difícil, hein? Vamos tentar comprar aqui. Ah, quase. Essa aqui seria boa aqui, né? Mas eu posso pôr aqui também. Vai me dar três. Vai me tirar três. Só que vai me dar mais dois por causa do lago. Só que pra substituir aqui. Eu preciso virar meu vilarejo. Bom, vamos fazer isso. É uma vez só a partida. Vamos fazer. Aqui é sem arrependimentos. Vamos tentar de novo. Bora lá. E outra dessas flores que não vai me ajudar em nada. Eu posso pôr aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que me ajude. Não. Não me ajuda nem me atrapalha. Vamos continuar comprando fechado. Vai que vem a nossa rosa vermelha. Ah, não veio de novo. Essa aqui seria melhor. Sou obrigado a jogar uma carta aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar essa aqui. Tá? Porque qualquer coisa em cima dessa a gente consegue jogar. Prêmio. Será que tem algum prêmio legal aqui pra mim? Flores diferentes. Flores diferentes. Cada dessa aqui. Ou cada azulzinho. Não, nem vou ter dessa azulzinha. Se eu comprar um prêmio aqui e ele não for bom. Eu quebro as pernas. Mas, vamos arriscar. O que é isso aqui? Nenhuma árvore, um ponto. Um tipo de árvore, menos três pontos. Dois tipos de árvore, dois pontos. É. Agora eu quebrei as pernas mesmo. Porque esse aqui eu sou obrigado a colocar no espaço vazio. Que aqui eu tenho só um tipo de árvore. Perdi três pontos na jogada. Nem queria mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, outro. Vamos colocar aqui. Eu posso continuar jogando mesmo. Tendo fechado aqui todos os nove. Tá? Porque eu ainda posso substituir esses dois, né? Então, eu só paro quando eu não puder jogar carta. Ou não quiser. Então, vamos comprar aqui. Ah, caramba. Essa aqui eu consigo colocar aqui embaixo. Me ajuda pra alguma coisa? Me ajuda, porque ela tem estrutura. E com essa estrutura aqui eu posso trocar aquela carta lá que tá me prejudicando. Então, eu vou fazer isso. Vou jogar aqui. Porque ela combina aqui o tipo de flor e ali a cor. Pela estrutura eu posso pegar uma carta. E posso tentar arriscar de novo e quebrar a cara. Ou simplesmente posso colocar uma carta premium ali. Vamos arriscar, vamos arriscar, porque aqui, ó. Vamos substituir lá. A cada árvore vai me dar um pontinho aqui. Ganhei dois, né? Então, deu bom. E acho que a última coisa que eu posso fazer é comprar aqui e tentar substituir essa aqui. Se for a rosa vermelha. E não é. Então, não posso mais jogar carta. Não quero mais jogar carta. Então, encerrou o jogo. A gente vai contar a pontuação. Primeira coisa. A minha carta de vilarejo, ela tá virada. Então, não ganho ponto nenhum. Eu tenho apenas um laguinho. Então, vou a partir de dois pontos apenas. Tá? Então, vamos lá. Então, dois pontos. Esse aqui, eu só tenho uma estrutura e duas árvores. Então, eu consegui quatro pontos. Então, já deu seis. Aqui, eu tenho essa rosa duas, essa flor duas vezes. Então, deu mais seis. Doze. Aqui, eu tenho um trio da mesma árvore, mais cinco. Então, deu dezessete. Não tenho mais nenhum trio de estrutura ou nenhum tipo de árvore. Beleza? Aqui, pra cada árvore, é um ponto. Independente do tipo, né? Então, dezessete, dezoito, dezenove. Dezessete, dezessete, dezessete. Aqui, eu tenho essa aqui uma vez só. Dezenove mais três. Já deu vinte e dois. E aqui, mais três pontos pra cada rosa amarela. Então, vinte e cinco. É, deu uma pontuação razoável. Aí, o que a gente faz? A gente vai lá no manual. Aqui atrás, a gente vê. Vinte e cinco. Eu fui uma mera menção honrosa. Mais um pontinho que eu tivesse, eu conseguiria virar finalista. Mas, pelo menos, eu não fui o último colocado. Então, esse aí é o modo solo, bem rapidinho. É um quebra-cabeças bem simples, bem rápido, fácil, né? Mas, eu acho que o jogo brilha mesmo, é com mais jogadores, né? Porque ele fica bem limitado aqui, mas com mais jogadores. Que eu ainda não joguei, não testei ele com mais jogadores. Ele deve ficar mais acirrado aqui, nesse mercado. Isso aqui deve girar bem mais também. Bom, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.